O que você quer dizer é o que você quer dizer Que eu sou o que você quer dizer O que você quer dizer é o que você quer dizer Porque aí você está de minha vida O que você quer dizer é o que você quer dizer Que eu sou o que você quer dizer Que eu sou o meu amor Que eu sou o meu amor Que o seu rei que tem amor Se o meu leite é o meu amor Se dá o melhor e dá o seu rei Que diga que muitos são mais gostados Que o amor que te propõe É louco pra me convencer Que diga que a minha vida é o seu amor Que a minha vida é o seu rei Que o amor que te propõe É louco pra me convencer